Música Prêmios Top Cidadania e Top Ser Humano hoje aqui no Grêmio Náutico União e a Unimed Vale de Sinos recebendo a premiação também pelo seu trabalho, o reconhecimento. Eu converso com o doutor Ademar Edgard Trem, diretor de desenvolvimento humano da Unimed Vale de Sinos. Doutor, como é receber esse prêmio, o sentimento, a dimensão e ser mais uma vez reconhecido depois de tanta dedicação no setor de negócios humanos? Agradecemos a BRH, receber esse prêmio em nome de toda a cooperativa. É fruto de um trabalho de equipe, onde entra o colaborador, onde entra o prestador de serviço, onde entra o médico e fundamentalmente o paciente. Que exatamente o nosso tema era engajar todos os profissionais em prol do paciente, fazendo com que ele tenha todo o cuidado e que a opinião dele seja ouvida. Conte-nos um pouco sobre o case que vocês fizeram. O case foi apresentado, feito o contato, e nós, apesar de termos toda a tecnologia no mundo de hoje, a gente sabe que a melhor forma de a gente se comunicar é através do olho no olho, através da empatia e através de saber ouvir. Então o case foi colocado em todas as situações dentro do hospital e nas unidades de pronto atendimento, eram visitadas todas as áreas para exatamente se ter esse contato. E o paciente, a gente passava as orientações e pedia que ele as repetisse para ver se ele tinha um entendimento, que às vezes a gente diz uma coisa e nem sempre a gente é tão bem entendido. Perfeito. Parabéns pelo Oscar do RH, aqui pela BHRS, prêmios Top Cidadania e Top Ser Humano. Um recado aos colaboradores, doutor. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.